O curso vocacional de Informática, Multimédia e Turismo apresenta o projeto de Aninhas Menchabrosas que tem como objetivo analisar o potencial gastronómico e nutricional das ervas comestíveis. Para a concretização deste projeto, realizou-se uma sessão técnica que nos permitiu identificar algumas das ervas de aninhas comestíveis. Ervas de aninhas existem em abundância de forma gratuita em grande variedade de cor, formas e aromas. Após a abordagem teórica e a pesquisa, saímos para o campo para observar, identificar, fotografar e recolher ervas comestíveis. Aproveitando a sua frescura, confesse-nos vinagres de flor de magnólia e conservas que poderão ser consumidas simples, como acompanhamento ou gerando outros produtos, como a maionese-vinagre de flor de magnólia ou como o azeite aromatizado alecrim. Aproveitando a sua frescura, confesse-nos vinagres de flor de magnólia ou como o azeite aromatizado alecrim. Aproveitando a sua frescura, confesse-nos vinagres de flor de magnólia ou com a maionese-vinagre de flor de magnólia ou com a maionese-vinagre de flor de magnólia Aproveitando a sua frescura, confesse-nos vinagres de flor de magnólia Conhecendo a sua utilidade, não só gastronómica, mas também educativa construímos uma horta pedagógica que está ao serviço de toda a comunidade educativa e jogos pedagógicos que reinventámos como o jogo do galo, o jogo da memória e o jogo das damas e também um urbanário, impresso e digital. Havendo alguma desconfiança nas ervas, enquanto iguaria, desempenhou-se um conjunto de eventos para a comunidade educativa e para a comunidade em geral, nomeadamente o Coffee Break para um encontro de equipas de autoavaliação de escolas com elementos da Universidade do Minho O almoço temático para toda a comunidade educativa A almoça gastronómica no dia do município e a participação no evento da festa de final de ano O leitivo presente para a Associação de Pais são outros dos eventos O leitivo presente para a comunidade educativa Paralelamente a todas as iniciativas integradas no projeto, recolheu-se provérbios, filmes, livros e músicas em que o conceito ervas da ninha está presente Não esquecendo a importância ou a identidade visual Criamos um logotipo, ródulos, crachás, um site e uma página de Facebook Música Legenda Adriana Zanotto